Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bora ir para o Speed Server. Deu início aí o servidor do Speed e vamos lá, vamos rushar levels. Então, no final do vídeo eu vou estar falando para vocês como é que a gente vai habilitar Slayer, caso queira fazer Slayer, vai estar lá como que faz, porque teve gente que teve dúvidas, beleza? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre o evento. Aqui, atualização temporária da temporada 15 parte 1. Nossa, falei tudo errado aqui. Espera aí, atualização temporada 15 parte 1, agora foi. Período do evento, 14 de sete a 11 de oito. Então, vai ter bastante dias aí, até dia 11 de oito. Então, dá para rushar aí, setecentos aí se duvidar bem rapidinho. Vamos lá. Aqui está falando um pouquinho da Slayer, né? Aqui está falando que os status principais dela é força e agilidade, né? Vou lá aqui para a próxima. Atualização 2. Characters e slots expandidos. Já alguma vez ficou sem espaços de personagem? Com dois espaços extras, você pode criar mais personagens. Então, está tendo mais dois espaços aí para a gente estar criando nossos personagens, beleza? Evento exclusivo do Slayer. Obtenha Premium Moon após transferir. Transfira seu personagem Slayer para o servidor original, né? Após o nível setecentos. Será receber um Premium Moon de agosto. Então, se a gente pegar o nível setecentos, a gente vai ganhar esse peixinho aí, ó. Feinho. A próxima etapa. Gifts from Slayer, né? Passa tempo especial para celebrar a chegada da Slayer no servidor, né? E a gente resgatar esse código aqui, ó. Não esqueçam de resgatar, galera. Cupom aí. Qual que vai ser a recompensa desse cupom? Um Blood Angel, né? Para o Speed Server. Um Slayer. Characit Card. Que é para a gente habilitar ela, né? Slayer. Ela funciona no Speed. O Gold Channel, sete dias. Então, a WebZen foi generosa aí dando esses sete dias. As Armas Arcanjam por três dias. A Conquer Wings por três dias. Talismã Ascension, né? Por três dias também. E Death Ball Greeter. Então, a gente clica aqui em resgatar com esse código aqui, ó. E a gente vai ganhar esses itens aí, que são muito bons. Level Up Perkers, né? O que seria isso aí? O que a gente... Ó, transfira servidores originais para atingir o nível da missão, né? O que a gente vai ganhar? Se a gente chegar no nível setecentos, a gente vai ganhar essa lista aqui que tá falando, ó. Um set mais quinze, asa mais quinze. Excelente Weapon, né? A Arma. Pendente. Zen. E algumas outras coisinhas aqui, ó. Blood Angel set de sessenta dias. Mais asa, ó. Tem Wings aí. Então, tem uma penca de itens. Aí, do level seiscentos a seiscentos e noventa e nove, ó. Já não é mais quinze, é mais treze, né? Do quentão, são o quentos e noventa e nove mais onze. É quatrocentos e quatrocentos e noventa e nove mais nove. Aqui, ó. Trezentos e oitenta. Trezentos e noventa e nove. Mais sete, né? E o mais ruimzinho, que é o nível mínimo, né? Que a gente tem que chegar, que é o nível trezentos. Vai dar cem mil de zen. E pentagrama Beginners. Que não serve pra nada, viu? Pra falar a verdade. Então, é só dar uma olhada aí em tudo, né? A transferência, né? Como é que a gente faz pra transferir. Depois eu faço um vídeo aí, mais detalhado, de como que faz pra gente transferir o personagem. Classificação, né? Isso aqui, ó. Mais rápido o alcance o nível setecentos e obtenha fabulosas recompensas. Isso é pra quem quer fazer ranking aí, chegar rápido no nível. Então, vai ter algumas coisas aí legais. Vai ser o quê? Gira o Blood Angel Soul, mais quatro. Né? Que já vai fazer o Blood Angel certinho. E duzentos HUD. Pra gente tá comprando, pra fazer o Blood Angel mesmo. Né? Tudo que precisa aí. O rank três ao cinco, né? Vai ser só duas partes. E cem mil HUDs. E, pra pegar o nível setecentos, a gente ganha cem mil HUDs. Esse aqui é só de a gente pegar o nível setecentos, tá? Cá cem mil HUDs. Missões exclusivas. O que que seria? Deixa eu ver aqui, que eu não lembro. Ah, a gente tem que jogar, ó. Jogue quarenta horas todo o fim de semana e obtenha recompensas. Então, a gente jogando aí, sem parar, vai ganhar, ó. Na primeira semana, segunda, terceira semana, depois a distribuição. O que que a gente vai ganhar? Um dia de Gold, né? Em cada semana aí. Ó, Mana e Pot. O outro Arcanjo Divino por mais três dias, né? Junto com aquele outro lá. Então, dá pra gente usar mais tempo a arma. E o último, a gente vai ganhar Ball Ascension 2 por três dias. Então, vale a pena. Só deixar jogando aí, que pega tudo. Classificação do ranking. Vamos lá. A gente transfira do servidor Speed, suba de nível mais rápido possível e se torne-se o dono da Arcanjo Weapon. Então, quem ficar em primeiro lugar aí, né? Subindo os níveis, vai ganhar uma Divina Arcanjo Weapon, mais zero. E agora, não sei se é as três ou só uma. Isso é aleatório, viu, gente? Perdido aqui. Do rank 4 ao 10, a gente vai ganhar um Blood Angel, né? Com três Optimus. É isso mesmo, ó. Short Sword or Unimace Claw. É um ou outro. E do 11 ao 20, a gente ganha Pink Ring Panda e Ball. E o outro só Panda Ring. E descontos especiais, né? Pra quem quer gastar aí. Ó, esse aqui é bem legal. Master All In One, né? Então, Pack Full XP aí. Durante sete dias. Então, tem tudo que tem direito pra deixar XP full. Por 2.890 coins. Tá um preço bacana até, né? Tem esse outro aqui, que é o normal, né? O Back Starter. Esse é o Master e esse é o normal. É... Que é por três dias. 1.090 coins. Pra gente tá rushando, no caso, né? O nível... 100 logo. E o normal Master Scroll Package por sete dias. É setecentos e noventa coins. Então, é bastante interessante, né? Pra quem quer rushar o nível setecentos, vai acabar vindo pra esse aqui, né? Ao In One, que é no Master Level. Acho que é isso aí, galera. Então, depois, mais à frente, eu deixo mais detalhado como é que a gente transfere, né? Do servidor Speed para o servidor normal. Vamos lá. Vamos testar a Slayer. Pra quem não sabe, a gente tem que ativar o nosso Gold Channel, né? Antes. Depois, vim aqui pro Speed Server, criar qualquer char, né? Só pra... Pra tá criando a Slayer. Por que que a gente tem que criar qualquer char? Vamos abrir aqui a loja X. E a WebZen foi bem generosa, né? De deixar aí sete dias aí de Gold, mais alguns itens aí pra gente. Ó. A gente ganhou esses itens todos. E a gente tem que vir aqui, ó. Pra ativar a Slayer, tá vendo? A gente vai usar esse... Esse card. Vamos lá. E agora eu vou selecionar, né? O char e criar a Slayer. Vamos lá. Criar o char e a Slayer tá habilitada. Vou colocar um nome aqui dela. Vou colocar o nome da minha esposa. Pronto. E a Slayer é criada. Ela vem com esse ovinho aqui, né? Que tem o petzinho dela especial. Tá aí. Vou colocar aqui Os hérteis no pentagrama E lá para o spot Oi Ó, tem gente perdida já Alguém pode me dizer como desbloquear a Slayer Fazer esse macetinho aí, né? Que eu falei Vamos para a quest Ah, antes de ir para lá, gente Lembrando, né? Que vendem todas as skills no NPC Para que cause alguém esquecer Vamos lá Vamos lá, rapidinho Nem sei onde é o NPC dela, viu? Para falar a verdade Aqui vende alguns itens, né? Para fazer asa Dark horse, né? Caso eu não quiser Gente, onde que... Aqui é o vendedor dela, hein? Ó, lancer e slayer, ó E aqui Aqui, ó As skills dela Para essa aqui, já E os itens Já são todos mais nove, tá vendo? É bastante interessante, né? Para começar Dessa aqui E já deixar pronto Que vende aqui no... Os itens de SM e Rony Mage Todos mais nove também Então é bem legal Que vai dar um pouquinho mais de defesa aí no início Vamos lá Para o spot rapidinho Aqui Lembrando, né, galera Que não precisa pegar zen Caso eu queria zen Só criar algum char Transferir para o baú Então facilita bastante A gente não ter que ficar ainda atrás de zen Beleza? Eita Que tá cheio, hein? Cheio de gente Então é isso aí, galera Vamos Deixar o pano aqui em Lourença Pegando alguns níveis E Até o próximo vídeo Deixar o pano aqui em Lourença E aí E aí E aí E aí E aí E aí